Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. Bom dia. Vamos iniciar a sessão da primeira turma ordinária, terceira câmara, terceira sessão, período da manhã do dia 15 de dezembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ariva Andramini, Marcelo Costa Marcos de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semir Amir de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Angelotti Meira. Vamos seguir a ordem da pauta. Os processos previstos para hoje são os itens da pauta 53 a 68 e nós vamos começar pelo item 53 de literatura da doutora Semir Amir de Oliveira Duro, cuja recorrente é Porto Novo, companhia securitizadora de créditos financeiros. Doutora Semir Amir, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia, apoio Marco Antônio. Presidente, esse processo de compensação contribuinte sustentou que tinha direito a um ressarcimento por pagamento duplicado em dois DARFs em relação ao mesmo débito de COFINS. Então, vou pedir licença para ler, porque são muitos números e, ao que me parece, não houve um pagamento em duplicidade no sentido que ele colocou, mas sim um erro de cálculo de como ele alocou o pagamento a esse débito, os pagamentos a esse débito, porque cada um dos recolhimentos não era um valor total do que ele devia na DCTF. Então, passando ao relatório, é uma declaração de compensação. O contribuinte pretendeu extinguir o débito próprio de COFINS do pagamento maior de contribuição apurada em agosto de 2003. O valor pago teria sido de R$ 26 mil, integramente aproveitado na PEDECOMP. A delegacia de origem emitiu o despacho decisório eletrônico não homologando, sob o fundamento de que o DARF já tinha sido indicado na alocação de pagamentos desse mesmo contribuinte, não restando nenhum saldo a ser aproveitado. A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, sustentando que a não homologação do procedimento teve como motivo o comprometimento integral do DARF indicado na origem do pagamento a maior na quitação do débito confessado, nele incluída a multa de mora de 20%, devido pelo pagamento em atraso. Alega que apenas uma parcela da multa de mora seria devida, já que o débito teria sido pago no dia 15 do 9 através de DARF com o número de pagamento no imortal correspondente ao mesmo período de apuração, conforme declarado na DCTF, do terceiro trimestre. Então, os dois pagamentos dele, um foi de 132 mil, o outro de 152 mil, o de 152 estava incluído uma multa de 30 mil, ele entende que para alocar no pagamento da COFINS, ele poderia ter usado não toda a multa de mora cobrada, então a diferença que ele calculou é em relação à multa de mora de um dos pagamentos. Mais para frente eu acho que os cálculos vão ficar mais claros porque a DRJ tratou bem dessa questão. A DRJ, claro, negou propriamente o apelo porque a manifestação veio desprevida de qualquer documento. O recurso, ela detalha os cálculos em relação ao crédito, requer a homologação e o cancelamento do processo de cobrança. Bom, posso passar o voto, presidente? Por favor. Na origem foi apresentada a DECOMP com a indicação do crédito da COFINS decorrente de pagamento a maior, mas a compensação não foi homologada por inexistência de crédito, tendo em vista que o recolhimento alegado como origem estava integralmente locado na quitação de débitos. No recurso voluntário, ela descreveu os cálculos. Aqui que eu tive bastante dificuldade de entender os cálculos que ela fez. Ela apurou, em agosto de 2003, a COFINS no valor de R$ 152 mil. Para a quitação desse débito, ela realizou os pagamentos no montante de R$ 329 mil. Em 15 de nove de 2003, um DARF de R$ 132 mil. E em 16 de nove de 2004, um DARF de R$ 197 mil. O indébito que ela colocou era de R$ 162 mil. E a multa recolhida indevidamente de R$ 26 mil. Essa multa de R$ 26 mil é que ela pediu a compensação, o ressarcimento. Aí tem os cálculos que ela trouxe no recurso voluntário, que eu copiei na tabelinha. Então, o devido pela DCTF era R$ 152 mil. O que ela pagou em 15 de nove foi R$ 132 mil. O que estava em aberto era R$ 20 mil. E o que ela pagou em 16 de nove de 2004 era R$ 152 mil. Com a multa de R$ 4 mil. Então, o pagamento é maior de R$ 26 mil. Ou seja, ela quis pegar parte dos valores que ela foi pagando. E disse que cometeu erro em sua DCTF retificadora ao não alocar o débito de R$ 132 mil no primeiro DARF, recolhido em 15 de nove de 2003. Então, ela quis usar o primeiro DARF e tirar do segundo só a diferença, sem multa. Sem a multa total, né? Enfim. Ela juntou a cópia do balancete com a cofins devida no valor de R$ 162 mil. Juntou em recurso voluntário. Não juntou mais nenhum outro documento. A decisão de PISA afastou a plausibilidade dos cálculos da recorrente, cujo recurso voluntário não obteve êxito em firmar as conclusões. Transcriva o voto da DRJ. Aí tal a cópia do despacho decisório, né? O crédito indicado no DARF de 197 foi utilizado. Como se vê, todo o pagamento feito pelo DARF de 197 foi considerado como comprometido na actuação do débito da cofins apurado em agosto. Em nada, esse TF consta o valor de R$ 152 mil de pagamento. Observe que cada contribuinte declara o valor devido de R$ 152 mil a título de cofins no período de apuração e indica a vinculação de dois DARFs ao indébito, sendo que apenas um deles amortizaria o principal na cifra de R$ 152 mil. Para outro documento de arrecadação, o contribuinte assinalou que ele não amortizaria nenhuma parcela do débito. Vê-se, portanto, que o contribuinte apenas quitou o débito de R$ 152 mil confessado na DCTF. Quando efetivou o pagamento apresentado no DARF de 197, não havendo distinção parcial do principal, como alega interessada, pelo pagamento da cifra de R$ 132 mil. Nessa situação, a multa de demora devida pelo pagamento fora do prazo é 20% sobre o total do débito, ou seja, R$ 152 mil, o que resulta em multas de mora na cifra de R$ 30 mil, como indicado no DARF recolhido em R$ 16 do 4, e não R$ 4 mil, como defende a interessada. Porque sendo a multa R$ 4 mil, com a diferença paga de multas de R$ 30 mil, aí surgem os índices que ela pediu na DECOMP. Pesquisa no sistema de pagamento da receita confirma o comprometimento integral do pagamento indicado como feita maior, comprometendo-se esse pagamento anotado na própria DCTF. Aí tem a cópia, a página que a DRJ consultou. Aí digo eu que esses cálculos, eles foram bem esclarecidos, na minha opinião, pela DRJ, e que o NOMAS, contribuinte, não trouxe qualquer prova, nenhuma retificação, nenhuma base de apuração, nenhuma conciliação de documentos para dizer realmente que estava errado o pagamento da forma como fez. Então, a minha conclusão é por negar previmento. Muito obrigada, doutora Simida. Alguma pergunta, Salvador? Eu não entendi. ele declarou na DCTF 152 mil para o mês de outubro, de agosto de 2003. No prazo do vencimento, que é 15 de setembro de 2003, ele quitou uma parte com 132 mil reais. Então, ou seja, ficou faltando 20 mil, mais ou menos. E aí a DRJ falou que isso não representa pagamento parcial? Eu não entendi. Não, porque, na verdade, ele quitou esse 197 foi o pagamento já com tudo, com o principal e a multa de mora. Mas 197 foi uma hora depois. Esse 132 serviu do quê? Não, esse 132 ele declarou errado. Ele, mesmo no recurso da manifestação, fala que o débito era 162. Então, assim, não tem nenhuma retificação de declaração e tem essa confusão toda de documentos. E tem os dois pagamentos. Sendo que o pagamento que a DRJ identificou como de 197, ele pegava tanto o débito quanto a multa de juros. Então, como esse débito foi todo utilizado para essa Cofins, não dava para alocar o 132 do jeito que ele queria. Porque se alocasse o pagamento de 132, ia ficar faltando 20 mil em tese. Só que ele já devia mais do que 132. Então, o que ele quis fazer foi justamente trocar os DARFs para pagar menos em relação à multa de mora. E esse procedimento que não teve... Esse DARF que ele pagou não vencimento de 132 mil, ele pagou com o código errado, pós-tributo, alguma coisa assim? Ele não conseguiu alocar esse pagamento com esse crédito. Porque o pagamento era maior. O que ele devia era maior do que 132. Era 152. Entendeu? Então, ele não conseguiu alocar. O valor do pagamento não conseguiu alocar o DCTF, Salvador. É. Ele declarou um valor no DCTF e pagou um valor menor. Então, o sistema não conseguiu cruzar. Na realidade, isso aí é erro dele. Ele errou a DCTF, errou a decompa, errou o cálculo. Eu acho que nem diga que... Porque quando você declara 10 mil e paga 5 mil, você fica devendo 5 mil e tem juros de mora sobre os 5 mil que você não pagou. Não, mas ele declarou um valor maior e pagou um valor menor. Bom, foi isso que eu digo. No processo de experimento ele estava devendo. Isso. Devendo é diferente. Mas ele indicou código errado também. O sistema não conseguiu alocar. É, tá bom. Aí, o recicluto é... Esse DARF que ele pagou é de 132 mil, que é menos do que 152 mil. Falta 20 mil, certo? Talvez ele tenha pago errado para outro tributo, com outro código, e aí não conseguiu alocar para esse débito que ele declarou. Ele pode ter usado em outra declaração de compensação. Pode ser. Por isso, o que ele está querendo... Então, ele não conseguiu... Não quer ser cobrado do valor que está sendo... Não foi aceito, na realidade. Ele não está discutindo crédito, ele está discutindo o erro dele. Eu errei e quero corrigir. Eu acho que ele deveria ter pedido o crédito do 132 mil, já que estava alocado aquilo. Isso mesmo, isso mesmo. Aí sim, eu pedi uma revisão em cima do primeiro pagamento. Era isso mesmo. Eu pedi uma revisão de ofício do disposto desse... E mesmo assim, fica estranho, porque ele, em recurso, fala que a apuração correta não era 152, era 162. Então, assim, não tem qualquer possibilidade nos cálculos. Não dá para construir nada. Por isso que a construção da DRJ foi correta. Por quê? Porque o DAF utilizado no pedido de compensação foi o 197. E foi utilizado para pagar o débito certo. Ou a multa de mora e os juros. Está correto. Por isso que o despacho decisório deu nenhum crédito a ser repetido. Está bom. É. Tem um monte de processo assim, viu? O guarda-livro faz um estrago, né, Marcelo? Ok. É contador inexperiente esse pessoal, vou te contar, viu? Não recebe aula do mestre como o Marcelo faz essas coisas. Podemos votar? Então, nós temos voto da doutora Semida Miso, item 53 da pauta, e a proposta é negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Eu confesso, realmente, estou entre não conhecer desse recurso, mas eu concordo com a doutora Semida Miso, que vai gerar mais polêmica. Então, eu fico ao relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com a relator. Obrigada. Doutor Salvador? Marco Antônio. Ah, desculpe. Doutor Marco Antônio? Acompanhe a relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanhe a relator. Obrigada. Doutor Breno? Acompanhe a relator, presidente. Eu também acompanho a relator, então a decisão é por unanimidade de voto negar provimento. ao recurso voluntário. Doutora Semida Miso, podemos passar o item 54? O item 54 é recorrente a Porto Novo, também Porto Novo, companhia securitizadora de créditos financeiros. E é também da relator e a doutora Semida Miso, por favor. Vamos analisar o voto da RJ do Zé Adão. É bom que ele já esclarece aqui, caso eu não tenha entendido. Bom, vamos lá. É uma... Eu só tenho compensação, tá, gente? É uma manifestação de inconformidade contra um despacho decisório que homologou em parte a compensação solicitada pelo contribuinte. A DINF, em São Paulo, homologou em parte a compensação sob o fundamento de que, a partir do DARF informado, foi localizado um pagamento de 43, que foi utilizado para quitar o débito de PIS no valor de 42, referente à competência de 31 do 8 de 2003, com saldo de apenas 326, insuficiente para compensação integral. O interessado apresentou a defesa, insistindo na homologação integral, alegando que, em síntese, efetuou dois recolhimentos para quitar a mesma contribuição de agosto de 2003, apurada e informada na DIPJ, no valor de 33 mil. O primeiro no valor de 28 mil e na data de 15 do 9, e o segundo, o valor de 33 mil e em 16 do 4. Conforme provam as cópias dos comprovantes de arrecadação em anexo, resultando em recolhimento a maior de 28 mil, suficiente para homologar na íntegra a compensação declarada. Então, a DRJ deu provimento à manifestação de inconformidade, e é uma situação diferente para mim, porque a DRJ deu o crédito, mas não no valor que ele quis, e condicionou a liquidação à delegacia de origem. Aqui, a gente costuma fazer provimento em parte, justamente porque a checagem dos valores envolve trabalho que não é nosso, mas sim da DRF. E aqui, a DRJ deu provimento à manifestação de conformidade. Isso levou o contribuinte, na minha opinião, a trazer um recurso completamente fora de contexto. No recurso, a empresa defende a homologação integral da compensação e junta a prova do que seria o valor correto do débito. Por quê? Porque a DRJ especificou que estava comprovado o pagamento a maior, não de 28 como ela quis, mas de 24, e que essa compensação, então, estaria sujeita à confirmação dos valores pela origem. O que está plenamente correto, mas como essa questão de ser verificado na origem, ou a questão de não ser trazido nos autos, o valor correto da apuração do débito, isso levou o contribuinte a trazer, então, em recurso voluntário, só a matéria do débito. Então, passando ao voto, ela recolheu duas vezes o PIS, um no valor de 28 mil e o outro no valor de 33 mil. E os DAFs estão juntados no processo. A decisão de PIS reconheceu os dois pagamentos e considerou como correto o valor de PIS declarado na DCTF. Por quê? Porque eu não trouxe nenhuma outra retificação, nada que mudasse o valor do débito na DCTF, para determinar o valor do crédito a ser compensado. Então, eu cito o raciocínio para a gente entender o objeto, então, do recurso voluntário. Cito o trecho da DRJ. Conforme consta o despacho assessório e prova a DECOMP, o interessado utilizou a quantia de 20 mil a valores originais decorrente do pagamento a maior da contribuição de agosto de 2003, que foi recolhida desse tempo em 16 de 4 de 2004, com respectivos a créditos legais no valor de 43. Ainda segundo aquele despacho, a compensação do débito declarado no valor de 23 mil, vencido em 15 de 6 de 2005, foi homologada em parte, porque o valor daquele recolhimento foi utilizado para extinguir o débito do próprio PIS no valor de 42, diferente à compensação de agosto de 2003, declarada na respectiva DCTF, e amarecendo o saldo disponível de 362. Na manifestação de conformidade, além do crédito financeiro declarado na DECOMP no valor de 43, o interessado apresentou comprovante de recadação de outro crédito financeiro no valor de 28, para a mesma contribuição devida no mês de agosto de 2003, e também alegou que o seu valor correto seria 33, e não 42, como o declarado na DCTF. Embora o crédito financeiro adicional tenha sido reclamado somente na manifestação de inconformidade, levando-se em conta o princípio da verdade material, e da celeridade processual, a manifestação de conformidade será apressada e julgada. Os comprovantes de arrecadação, no valor de 28 mil recolhido em 15 de nove de 2003, e o valor de 43 recolhido em 16 de quatro de 2004, se refere à contribuição para o PIS do mês de agosto de 2003. O primeiro corresponderia ao valor integrado à contribuição, e o segundo o valor da contribuição com os acréscimos. Quanto ao suposto erro no débito da contribuição de agosto de 2004, inicialmente informado na DCTF no valor de 42, conforme consta o despacho decisório e defendido pelo interessado, na manifestação de conformidade, o valor de 33 mil. Nenhum documento contábil ou fiscal foi trazido contendo a escrituração das receitas e da contribuição devida naquele mês. Nenhum desses documentos foi apresentado por ele. A cópia da DCTF retificadora, desacompanhada dos referidos documentos, fiscal e contábil, não construiu documento hábil o suficiente para provar o alegado erro. Assim, mantém-se o valor declarado na DCTF original e com o sustento do despacho decisório no valor de 42 mil, extinto e mediante os recolhimentos dos comprovantes de arrecadação. Ou seja, foi reconhecido os dois pagamentos, mais o débito de 42 mil. Em seguida, reconheceu o direito creditório de 24 mil. E a justificativa é a seguinte, no entanto, levando-se em conta de acolhimentos efetuados, ainda resulta pagamento a maior no valor de 24 mil na data 16 de 4 de 2004, passível de repetição. Esses dois pagamentos foram os que a gente já mencionou no tópico anterior, e condicionou a homologação à disponibilidade dos créditos ser verificada pela unidade de origem. Nos seguintes termos, quanto à homologação da DCOMP, em discussão, segundo o artigo 64, aquela está condicionada a certeza de liquidez do crédito. No presente caso, conforme demonstrado, o interessado faz jus repetição e compensação do indépto tributário no valor de 24, decorrente do recolhimento a maior de PIS de 2003, na data 16 de 2004. Como a autoridade administrativa não se manifestou sob a disponibilidade daquele valor, ou seja, se continua disponível para repetição e compensação, ou se só foi utilizada na parte ou integralmente para extinguir outros débitos, a compensação deverá ser homologada até o limite do montante disponível, levando-se em conta as datas do vencimento do débito e a transmissão da DCOMP. Em face do exposto, julga o precedente a manifestação de conformidade, contudo, a homologação da compensação fica limitada ao montante do indébito disponível para repetição e compensação, cabendo à autoridade administrativa apurar o valor disponível e homologar a compensação nos termos hora determinados. Ocorre que, no recurso voluntário, é recorrente, teste a argumentação no estilo de comprovação do valor correto do débito, ou seja, comprovando que ele declarou errado em DCTF. Assim, atenção que já sou decidido na decisão recorrida, no que conser na comprovação por meio de documentos fiscais ou contábeis, do efetivo valor de PIS, apurado no mês de 2003, recorrente junta os autos cópia do balancete do referido período da planilha de apuração, os quais comprovam que o valor do PIS é devido a 33, tal como informado na DCTF e na DIPJ. O artigo 74 da lei, 9.430, dispõe que da decisão que julgar, só cabe a manifestação de conformidade nos casos em que o dispositivo elenca, mas também no parágrafo 10 ele fala o seguinte, o sujeito passivo pode recorrer ao CAIF na decisão que julgar improcedente a manifestação de conformidade. Tem-se que o artigo 10 do artigo 74 termina o recurso ao CAIF no caso de improcedência da manifestação. Do teor da decisão recorrida, tem-se que os dois pagamentos apontados para o recorrente foram reconhecidos. É sabido que o processo de pagamento da compensação nem como objeto apenas o crédito, sendo eventuais débitos controlados em outros expedientes. Então, por isso, o recurso voluntário que já teve a discussão só do débito não pode ser conhecido. Então, a minha conclusão é por não conhecer o recurso voluntário. Na verdade, ela teria que ter recorrido dos 28 que ela queria e não dos 24 que foi deferido. Porque o 24 que foi deferido, deferido está. Ela não recorreu em relação a essa parte. Ela quis mexer no débito achando que ia subir o valor deferido na DRJ. Esse não é o procedimento. Então, ela deveria ter recorrido dos 24, alegando que era 28, não recorrer de débito. Então, nesse aspecto, por tratar do débito, não conhecer do recurso voluntário, na minha opinião. Doutora Semir, geralmente, quando a gente não conhece, a questão se relaciona ao débito compensado e não o débito origem do crédito. Porque, isso aqui, pelo que eu estou vendo, ele está questionando é que aquele valor lá, original, que deu gênese ao crédito, estaria errado. Os dois DARFs estão feitos. É o débito que ele está falando que está errado. O débito declarado na DCTF, cujo pagamento foi usado os dois DARFs. O que ele tem de crédito são os DARFs. O que ele trouxe no recurso foi o débito. Por quê? Mexendo no débito, abaixando o débito declarado, ele achou que ia subir o montão de crédito. O débito da DCTF, né? É, da DCTF. Desse CTF. Mas, é justamente esse débito que eu deixei no crédito, não é isso? Não, é com esse débito que ele quis compensar os dois DARFs que ele recolheu. Eu acho que eu não entendi completamente. Eu vou fazer uma releita. Ele quis compensar na DCTF, é isso? Ele errou na DCTF, ele indicou um valor errado na DCTF, e, na verdade, ele tinha que ter corrigido a DCTF para acertar essa situação. Como ele errou a DCTF, ele quis corrigir no recurso voluntário. Ele quer que se corrija o valor do débito que ele indicou errado na DCTF. É isso. Isso não é na casa de dinheiro para o CARF, né? Então, ele não retificou a DCTF, então, é isso? Não. Ele errou na DCTF. E como ele não tinha mais prazo para retificar, porque passou os cinco anos, ele quer que a gente retifique de ofício para ele. Isso mesmo. Um dos pedidos de recurso voluntário é que a gente dê processamento e retifique a DCTF. Isso não é competência do CARF. Aliás, isso... ele tinha que pedir uma revisão do despacho, quem pode fazer isso só é o delegado da Receita. Aliás, nem pode, porque ele já passou o prazo de retificação da DCTF, ele não pode fazer mais nada. Ele já confessou o débito. e já passou o prazo decadencial para mudar. Os créditos retomados por ele foram reconhecidos. Ele já mudou o débito, só que ele já não pode mais mudar o débito. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu não conhecia, porque qualquer outra solução, na minha opinião, ia gerar uma reformação em pé, gente. É, exatamente. A gente julgava muito o caso desse daí, Seme, nas turmas extraordinárias, sabe? E a providência adotada é justamente essa mesmo que você sugeriu. Por conta da reformação em pé eles também. E tem muito, né? Vem muito desses casos para o CARF, né? É muito, era muito, muito. É recorrente, né? É um negócio que o CARF não pode mais mexer, não tem obedência para alterar nada. As 10 regiões ainda podem, porque elas estão dentro da receita, tem acesso ao sistema, mas o CARF não pode. Podemos votar, então? Ok. Tranquilo, né? Então, a proposta da relatora, nós estamos no item 54, a proposta é não conhecer o recurso voluntário. Doutora Aline? Com a relatora. Muito obrigada. doutor Marcelo? Oi, relatora. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Eu acompanho a relatora, eu já expressei a minha opinião aqui, o julgamento se seguiu, né? E a gente não está conhecendo o recurso, então a turma não está nem analisando, na verdade, o mérito, não está conhecendo. Mas eu já posicionei em relação a isso, no sentido de que, como o José Adão foi relator do acordo que estamos revisando, ele não poderia ter participado. Isso é nem se eu deveria estar falando isso na gravação, enfim. Eu sei que o regulamento tem uma posição, uma norma específica para o caso de uma categoria, mas eu acho que nem como participante, como um conselheiro que vota, eu acho que poderia ocorrer, né? Não é nada pessoal com o José Adão, é apenas uma posição jurídica mesmo, eu entendo que o CPC e a própria Constituição na artigo 37, me daria esse tipo de revisão do próprio julgamento pelo mesmo conselheiro, né? Então, mas assim, como não estamos conhecendo, então, eu acompanho a relatória. Muito obrigada, doutor Salvador. Em relação a essa questão, há uma disposição expressa do CARF e eu creio que a tendência é seguir, mas, doutor Salvador, se é o direito manifestar a sua interpretação, inclusive, consignar a sua intenção. Me parece que a limitação, presidente, é só quando o relator atua como relator nas duas esferas, né? Inferno, poderia ser relator aqui no CARF. E isso já havia acontecendo muito na Câmara Superior. O Valsir, quando chegou na Câmara Superior, ele já julgou a Unilebre, que ele relatou. Só que ele não era o relator na Câmara Superior. E aí, o julgamento seguiu normalmente, né? E essa foi uma pergunta também que eu fiz às vezes que eu fui pra lá. Por quê? Às vezes que eu fui pra substituir lá, tinha o processo da nossa turma, né? Aí, eu lembro que eu questionei isso ao presidente da sessão, porque eu perguntei, eu posso julgar caso que veio da minha turma? Ele falou que pode, se eu não fosse a mesma, né? Enfim, não era relator. Exato. E mesmo que eu tivesse sido relatora lá na Câmara Superior, eu não estava como relatora. Então, isso está muito claro no âmbito da terceira sessão, mas na Câmara Superior, porque tem muito mais, né? Tem muito mais confusão em relação a isso, né? Mas, enfim, eu acho que a avidação, ela é específica nisso mesmo. Eu só queria consignar essa questão, porque o texto do regulamento, ele fala assim, o relator está impedindo de relatar processos do qual foi relator na DRJ. Mas, isso me habilita a ter uma interpretação ao contrário, ou seja, e se ele não está relatando agora? A interpretação ao contrário é válida, então, o impedimento é só quando ele foi relator do que ele já relatou? É lei diferente, é lei que a prescrição é só nesse caso que ele não pode, entendeu? É, mas a gente não pode esquecer que o regulamento é uma portaria, né? Mas, eu não vou criar caso com isso, a terceira sessão, se a Câmara Superior tem esse tipo de posicionamento, eu vou ficar dando um ponto de faca, né? Então, eu só queria conseguir dar esse entendimento que não dá para ter interpretação ao contrário, tipo, ele é expresso em dizer de relator com relator, mas e, se ele não for relator do que ele já relatou, ele pode participar também, eu não sei como que isso funciona na Câmara Superior, deve acontecer diversas vezes, o Semínio relatou aqui quando ela foi e o Valsir também já aconteceu, mas, enfim, eu acho que é um, é uma disposição do regimento, tudo bem, mas, me causou um pouco de estranheza, na verdade, tá? Assim, só queria... Eu já julguei na Câmara Superior o recurso especial de voto que eu relatei na nossa turma e o Valsir, então, agora com mais tempo lá, já deve ter feito isso inúmeras vezes. Na primeira vez que o Valsir foi que eu fui junto, ele já julgou o Unilebre, foi um caso terrível na época para a gente julgar. Que ele relatou na nossa turma. Esse desconforto que você sente, na minha opinião, seria possível só no âmbito do relator interno, ele falar, olha, do relator não, desculpa, da pessoa que julgou antes, ah, eu sou suspeita, for o íntimo, ela não se sentia à vontade de julgar de novo, então, isso é uma suspeição. Agora, se ela não se sente com nenhum problema de julgar de novo, não tem nova que diga que ele tem impedimento, entendeu? Mas essa coisa que te incomoda, na verdade, é uma suspeição. Talvez se fosse você, você não quisesse julgar, assim como você não quis julgar o caso do seu pai, que você, eu acho que nem era impedimento no negócio da lei, entendeu? Não sei se você era advogado do escritório do seu pai. Então, eu vejo que é uma coisa de forma íntima, né? É isso mais, entende, do que uma proibição expressa. Eu queria, eu concordo com o Salvador, eu me sinto, esse mesmo desconforto, porque, como vocês já viram aí, já várias vezes eu participei de, na delegacia, assinei muita coisa em conjunto com quem estava julgando, nem eu era o julgador, eu era o chefe de equipe, então eu não fiz o julgamento, mas eu concordei com o julgamento, então realmente é uma questão de forma íntima. Eu concordo com o Salvador, que é desconfortável, mas também concordo com a doutora Semir, eu disse que é uma questão de forma íntima mesmo, se a pessoa se sente ou não, mas uma vez que o regimento tem previsão expressa permitindo, aí só cabe a pessoa mesmo no momento se sentir, se sentir suspeita e decidir não julgar. Mas o desconforto, realmente, eu particularmente, sou solidário ao Salvador, que o desconforto eu já senti várias vezes em julgamento aqui e decidir não participar por conta própria. Eu já tinha me manifestado durante a semana quando a questão foi suscitada, por isso que eu não comentei. Então, já que é importante nessas horas a gente consignar cada um a sua opinião, eu acho que há bem maiores a isso que regem a administração pública, são princípios constitucionais, depois o 9784, eu acho que nós temos aqui um efeito devolutivo da matéria, é um recurso que está promovendo uma revisão de uma decisão anterior. Então, eu acho que eu acho que mais uma vez, tal qual o Salvador falou, não é nada pessoal, mas eu acho que o relator da DRJ não poderia participar desse julgamento à luz desses princípios. Eu acho que o nosso regimento, Salvador, aí eu discordo só de uma coisinha que você falou, eu acho que o nosso regimento é uma portaria, mas ele foi recepcionado pelo 70-235, então ele tem força. Mas existem bens maiores do que o nosso, do que o 70-235, entendeu? Então, que a gente deveria ser preservado. Então, eu só queria conseguir, mas é óbvio que o nosso regimento permite e que seguido é o que se pratica. Mas eu queria conseguir, não é que estou de acordo com o Salvador, eu acho que tem alguns bens maiores do que o nosso regimento é envolvido. Obrigado aí pela palavra, presidente. Ok, obrigada. Bom, vamos seguir, eu só queria conseguir dar isso, mas assim, como o Marcelo disse, o Ari, a Semilhams, é uma questão que está no regimento, né, então, vamos tocar o barco, como diria o Boechat. Seu voto então, Salvador? Eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Breno? Acompanho da mesma lógica também do que o Marcelo Salvador é o que o pai relatório também, presidente. Eu fico na dúvida só, Marcelo, Salvador, de o quanto que se a gente adotasse também 100%, né, essa vertente, se isso daí não inviabilizaria, por exemplo, o trabalho do CAF, não na turma ordinária, né, mas como a Semilhams falou, na Câmara Superior. Porque, está certo, que é outra realidade, né, a gente está falando de outras circunstâncias, mas fica, fica esse questionamento no ar também. Qual é a relatora, presidente? Obrigada, doutor Breno, eu também acompanho a relatora. Então, a decisão do item 54 é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Podemos passar ao item 55, doutora Semilhams? O item 55, a recorrente é a Claudecir Viana e Companhia Limitada e a da relatora doutora Semilhams. já está na pasta, presidente. Esse é um processo que eu identifiquei a intempestividade de uma maneira bastante curiosa, porque ele tomou ciência pessoal, eu nunca tinha visto isso, ele tomou ciência no próprio acórdão, e eu nunca tinha visto esse tipo de ciência, mas realmente procurando no decreto, o decreto fala da ciência pessoal, em repartição, engraçado. Eu vou direto ao voto, se vocês permitirem, porque o mérito, eu não discuti nada, porque me parece realmente que houve falha no procedimento do contribuinte. Então, cito aí os dois artigos do decreto, o quinto e o 33, falando da contagem dos prazos e do prazo para recurso voluntário, e quanto ao meio de intimação do contribuinte, o inciso primeiro do artigo 23, ele fala que a intimação será pessoal pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, ou na repartição ou fora dela, provada com a citatura do sujeito passivo, seu mandatário preposto, enfim, outros casos. O contribuinte foi certificado pessoalmente no acordo da DRJ, do Rio de Janeiro, o acordo foi preferido em 19 de abril de 2007, em maio de 2008, ele tomou ciência. Eu coloquei aí o print para vocês verem, esse é o final do voto da doutora Magda, abaixo está aqui, tomei ciência nesta data do acordo, o número que está escrito aqui bate com o número do acórdão, do processo. É oito de maio que está escrito ali? É. Deu dois meses de... Não, deu mais, vou chegar lá. Olha, porque o ano de 2007, né, aí a delegacia já testou a perempição, né, no processo, atestou a perempição em setembro de 2007, agora, e já com o processo de cobrança correndo, apareceu o recurso voluntário com o protocolo de 2008, em julho de 2008, ou seja, levou mais de um ano para apresentar esse recurso voluntário, né, aí copiei também, colei para vocês a cópia do carimbo do recebimento do recurso na delegacia, na nove de julho de 2008, então assim, enfim, eu acho que é uma tempestividade clara para mim, então meu voto foi no sentido de não conhecer. O que me causou estranheza é que ao longo de cinco anos eu nunca tinha visto esse tipo de ciência, né, ciência pessoal daquela maneira, mas também a gente tem que considerar que esse processo é de 2002, né, então, acho que as coisas talvez fossem um pouco diferentes lá, né, e de qualquer forma ele foi intimado em 2007, 2007 para 2020 são muitos anos de aperfeiçoamento de procedimento, né, hoje em dia é tudo eletrônico, só me causou estranheza isso, enfim, e não foi nem protocolo equivocado, nada, porque a própria procuração, até coloquei aqui, ó, a própria procuração dos advogados está datada também em 2008, um ano depois, né, a procuração é de um ano depois da ciência e o protocolo é um ano e dois meses depois da ciência. Então, a minha conclusão, presidente, é por não conhecer em virtude da intempestividade. Ok. Podemos votar? A proposta da relatora, nós estamos no item 55, não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Doutor Arir? Preocupo, relatora, só uma informação de quem teve muitos anos de delegacia, doutora, se vermos, isso é muito comum acontecer, há muito tempo atrás as pessoas iam na internet e viam o andamento do processo pelo Comprote, e às vezes o processo ia para o gabinete do delegado para a senhora quando voltava para a sessão no dia em que ele voltava o advogado estava no balcão para tomar a ciência pessoal porque ele já tinha visto que alguém já tinha, uma autoridade superior já tinha visto o processo. Era comum essas ciências pessoais. Que legal, bom saber. É que eu era um bebê nessa época. É, sim. Mas eu acompanho a relatora. Muito obrigada, doutora Arida, doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada, doutor Marco Antônio. Acompanho a relatora. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão. Acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Breno. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Passamos agora aos votos, aos processos de relatoria do doutor Marcelo. Vamos passar ao item 56, cuja recorrente é a Agrícola Fraiburgo S.A. Doutor Marcelo, por favor, quando estiver pronto. Está na pasta? Está na pasta. É o Fraiburgo 1. O Fraiburgo 1 é qual o item da pauta, Marcelo? Espera aí, só um instantinho. O Fraiburgo 1 é o 59. Vamos começar pelo 59? Então, é isso? Isso, por favor. Então, nós vamos passar o julgamento do item 59, recorrente Agrícola Fraiburgo S.A., de relatoria doutor Marcelo. Tem uma palavra? por favor. Por favor. Obrigado. Obrigado. Se não me engano, os seis processos são idênticos. Os dois primeiros têm apenas uma pequena diferença, que é o reflexo. O reflexo é um processo de insumos, pedido de ressarcimento de cofins. Alguns são mercado interno, outros são exportação. Mercado interno, por causa de uma alíquota zero na venda, outros exportação. Se não me engano, os dois primeiros processos, o um e o dois, há uma repercussão no julgamento dos créditos na apuração. O conceito tratado nos tópicos tem um reflexo na apuração dos créditos, do estoque de abertura, porque cada uma das leis, quando entraram em vigor, a 10.637 e a 10.833, quando elas entraram em vigor, elas admitiram uma tomada de créditos dos estoques iniciais que se encontravam na empresa quando do início da vigência. Então, os dois primeiros têm essa pequena diferença, eu acho que são todos idênticos. Esse primeiro, então, é um ressarcimento da cofins do segundo trimestre de 2004. Eu faço logo no meu início, eu gosto de frisar que são processos julgados antes da prolação da decisão do STJ e da publicação do parecer normativo do Fisco, tal qual eu me manifestei ontem, não acho que esse processo aqui, acho ele relativamente simples, claro, tem toda uma discussão, cada um às vezes pensa de uma determinada maneira, um determinado insumo, mas ele aqui não é extenso, então, não é caso, na minha opinião, é um caso de baixar a inteligência, é caso de nós julgarmos e discutirmos as questões de cada uma delas. O primeiro tópico que se trata aqui é uma empresa, vamos lá, isso é importante dizer, é uma empresa de cultivo de maçã, eles cultivam a fruta, eles embalam, eles têm uma embalagem de apresentação e eles têm uma embalagem de transporte necessária à proteção da fruta no seu transporte, isso é bastante discutido aqui nos tópicos, talvez o primeiro processo eu leia um pouco mais, mas aí os outros vão sair automáticos. Então, o primeiro tópico é a embalagem, aí eu reproduzo aqui um trecho do termo de verificação, o termo de verificação, termo de verificação, esse nome aqui é diferente, é um termo de verificação de encerramento de ação fiscal, e aí ele traz um conceito de industrialização que compõe, então ele diz que os valores decorrentes da aquisição dos materiais que compõem embalagens utilizadas exclusivamente no transporte dos produtos não podem gerar crédito, apenas as embalagens de apresentação, então ele traz o conceito que é lá da legislação do IPI de embalagem de apresentação e de transporte, ele traz que as embalagens de transporte elas podem ser consideradas como insumo porque entregar-se ao produto, porém as embalagens de transporte viriam depois do processo industrial e então não poderiam ser consideradas como insumos. Esse assunto já foi muito debatido aqui na turma, só a opinião do doutor José Adão nós não conhecemos, mas ele já foi bastante debatido e a turma sabe que eu entendo que as embalagens de transporte também são devem ser consideradas como insumo notadamente em razão da aplicação dos critérios de essencialidade e relevância do STJ, mas mesmo antes da decisão do STJ, se você me deve lembrar, eu já considerava embalagem para transporte como item essencial. Então, eu já apuro então para o meu exame da controvista, então eu digo que segundo o relato do próprio auditor fiscal as embalagens garantem, as embalagens para transporte garantem a integridade do produto pelo que atendem aos requisitos de essencialidade e relevância. Então, constitui-se por insumos. E aí a minha proposta de reversão dos créditos, das glosas dos créditos. E no finalzinho eu faço uma observação que eu também reverto as glosas das embalagens para transporte que se encontravam no estoque inicial, no início da vigência da Cofins, que tinham sido glosadas também. Então, reverto as glosas das aquisições do período e reverto as glosas relacionadas ao estoque de abertura. Eu posso passar, presidente? Posso continuar? Então, tá bom. Não, não são muitos não, então, mas se a senhora quiser parar para votar... Eu acho que a gente pode votar o conjunto? Sim. Então, tá bom. Então, vamos. O segundo tópico é a questão da aquisição de serviços de transporte. O fiscal ele traz, ele diz assim, que o contribuinte ele se aproveitou de fretes na aquisição de produtos, fretes no transporte de funcionários, fretes de documentos, fretes de produtos entre matriz e filial, entre outros. No recurso voluntário, tá? A recorrente, ela consigna, né, que o transporte foi só transporte de insumos e produtos inacabados e não de produtos acabados. Porque é sempre, sempre é a própria fiscalização, isso é conhecimento, o próprio fisco ao longo do tempo foi evoluindo, mesmo antes da decisão do STJ, o fisco já estava evoluindo nessa conceituação e já estava admitindo, né, o frete na aquisição de insumos como parte integrante do custo de aquisição, porque isso está consagrado, isso está expresso no regulamento do imposto de renda, isso não deveria nem ter sido objeto de questionamento pelo próprio fisco, né, mas aí com o tempo isso foi evoluindo, a própria fiscalização, há muitas respostas à consulta em que o fisco já admite esse tipo de crédito, né, então ela consigna isso expressamente e ela traz então em relação aos serviços que englobam o serviço utilizado fazendo parte do custo de aquisição. Ainda na mesma lei no inciso 9 traz o caso específico, o que podemos extrair do inciso é que quando o vendedor suportar o ônus do frete ele pode tomar o crédito, porém isso não seria uma restrição. Então, assim, se para aquisição de determinado insumo para fabricação ou produção é necessário o desembolso com o frete, este está também amparado pelo direito de crédito. Da mesma forma, se para fabricação e produção do produto é necessária a utilização de serviços correspondentes, este também está amparado pelo direito ao crédito. Entre eles, os fretes pagos para transporte de funcionário, colheita de maçã, fretes pagos ao produtor, os insumos, não, fretes pagos para transporte de produtos, os insumos entre matrins e filiais. Aí ele justifica que os locais de produção são distantes um do outro, sendo necessário o pagamento do frete para o transporte dos insumos. Aí ele traz soluções de consulta, ele destaca que o artigo 66 da 247 e instruções de preenchimento não contém as restrições impostas pela fiscalização, lembrando, a fiscalização não aceitou nenhum frete que não fosse de venda, tá? Na venda e na aquisição. A DRJ concorda com os fretes, aliás, perdão, a fiscalização não aceitou nem o frete na aquisição dos insumos, tá? A DRJ, ela concorda que os fretes em aquisição de insumos e no transporte de produtos em elaboração poderiam gerar créditos. Contudo, ela não fez nenhuma reeleção de glosa porque ela disse que não haveria elementos documentais para provar que o transporte tinha sido aplicado de fato para transporte de insumos e produtos inacabados. Então, lembrando, a fiscalização consignou no termo de verificação fiscal que os transportes em transferências teriam sido de transferências de produtos acabados. A recorrente diz que não, que seriam de insumos e produtos inacabados. A DRJ disse ok, se fosse eu até aceitaria, mas você não provou. Então, eu aqui no meu exame, eu trago, eu faço menção aos artigos 301 e 302 do meu querido regulamento do imposto de renda, do qual eu sempre tenho muita saudade, e um desses artigos trata de custo de fabricação e de custo de aquisição, o outro fala de revenda e minha leitura desses artigos é de que o frete na aquisição indubitavelmente é o frete para transporte do fornecedor até o estabelecimento do adquirente é custo de aquisição, igualmente o transporte de produtos de insumos ou produtos inacabados como chamou o contribuinte entre estabelecimentos indubitavelmente pela própria leitura dos artigos 301 e 302 que a própria DRJ também aceitava, é custo de aquisição porque o regulamento do imposto de renda é expresso quando ele diz que é para colocar o produto no local onde iniciar-se o processo de fabricação vocês desculpem foi que terminou a aula do meu filho aqui e aí ele ele gritou aqui e está falando do frete de produtos intermediários produtos eu estou pedindo ao meu filho para parar de falar aqui um instantinho então nessa linha eu diviso eu diviso da recorrente no que concerne a interpretação de que o gasto com frete que tenha tido qualquer relação com o setor industrial possa integrar a base de cálculo do crédito o serviço de frete em sua essência ele não constitui insumo pois não é direto ou indiretamente aplicado na produção da maçã o cômputo na base dos créditos se dá em função do tipo de operação que é utilizada então eu passo a suposta falta de comprovação das alegações no termo de verificação fiscal há tabelas com a lista das notas fiscais de transporte glosadas e os dados correspondentes número nota fiscal CFOP fornecedor descrição na mercadoria e de fato em muitos casos as descrições são genéricas e a simples leitura da tabela não permite que se conclua quanto à natureza do serviço prestado aí eu dou exemplos aqui transportes de frete diversos fretes diversos contudo definitivamente o conjunto probatório não pode ser tido como insuficiente pois o agente autuante se apoia nele se apoiou para classificar os fretes de acordo com as operações em que foram empregados então a fiscalização pegou as notas fiscais separou por tipo e aprovou só os fretes com venda então eu acho que nós não podemos a DRJ também não poderia chegar e dizer que não tem documento nos autos se a fiscalização fez a classificação dos fretes então portanto continuou continuou portanto a goza foi realizada por questão de direito e não de prova que suposto adotando a classificação dos fretes realizada pelo agente fiscal segundo a natureza da operação em que foi utilizada volto por reverter as gozas de crédito sobre fretes incorridos em operações de compra de insumos transferência de insumos e estabelecimentos da corrente os demais gastos com fretes não integram o custo de aquisição de insumos e tampouco o frete com vendas razões pelas quais e aí eu cito aqui como exemplo transporte de pessoal e transporte de material administrativo razão pelas quais eu mantenho as doses eu passo agora aos combustíveis e lubrificantes a fiscalização traz se dirige ao inciso 2 do artigo 3 que fala de bens e serviços utilizados como insumo na produção de serviços ou produção de bens e inclusive combustíveis e lubrificantes isso está lá no inciso 2 e aí já partindo para a conclusão da fiscalização cujo é certo eu coloquei aqui a partir dessa definição aplicável aos bens que podem ser classificados como insumos utilizados na produção ou fabricação de bens constata-se que o combustível consumido pelos diversos veículos assim como tintas tínia pneus não se enquadram como insumos não ensejando portanto direito a crédito impondo-se desta forma agosa a recorrente alega que os custos com combustíveis e lubrificantes foram incluídos no âmbito do processo de produção e mais uma vez ela vem dizendo que a fiscalização impôs restrições que a lei não impôs então ela diz assim senhor conselheiro note-se que as restrições impostas não se encontram as restrições não foram impostas por instituição normativa ou pelas leis mesmo porque sendo a atividade da recorrente o cultivo de maçã é necessário a preparação do solo da terra a drenagem entre outras atividades para garantir a formação e produção do produto se é necessário utilizar-se de máquinas e equipamentos movidos a combustível e novamente cita-se a solução de construção de 1943 a DRJ ela ratificou o procedimento fiscal de cujo voto extrai os seguintes passagens e aqui eu ela inicia dizendo que da listagem de aquisição de combustíveis a contribuinte escriturou sobre dois CFOPs o 1407 e o 2407 primeiro em aquisições parecem muitos produtos e serviços que sequer se caracterizam como combustíveis e aí tem aqui pneus canvadear medicamentos e tem um segundo grupo que seria o de combustíveis percebe-se que quase a totalidade revesse a gasolina comum para abastecimento de automóveis efetuados em postos de abastecimento da cidade a evidência é nada que permita inferir que esses combustíveis foram utilizados no processo produtivo nas máquinas e equipamentos então ele embaixo ele novamente ele reitera as aquisições relativamente ao primeiro grupo não pode ser objeto de questionamento o que não se refere a aquisição de combustíveis no segundo grupo não pode gerar créditos em razão de que não há evidência de que foram ser utilizados como insumos o que importa ressaltar é que a contribuinte regularmente intimada a apresentar a listagem das notas fiscais também não fez prova de que aqueles combustíveis tinham sido aplicados nas máquinas venham a minha eu ratifico o despacho decisório adotando o trecho que eu acabei de transcrever da decisão da DRJ como fundamento da minha decisão a reputante não trouxe nenhum documento que comprovasse que os combustíveis e lubrificantes foram aplicados em máquinas pelo que eu mantenho a glosa o item seguinte direito a desconto correspondente aos toques de abertura nesse trecho aqui eu já me já fiz uma referência lá em cima fazendo uma reversão de glosa no primeiro tópico e porque ele se refere ao material de embalagem só que ele nesse tópico aqui ele disse que houve uma omissão na na decisão de piso que não teria analisado alguns argumentos dele então ele primeiro diz que a DRJ não apreciou algumas alegações de defesa não teria apreciado as alegações de defesa pelo que os créditos correspondentes deveriam ser totalmente acatados e no mérito com base no alegado no 5.2.1 perde reconhecimento dos créditos aí minha análise numa omissão na adição de piso o assunto foi apreciado no último parágrafo do item 3 na folha 1998 a DRJ manteve a glosa do material de embalagem adquirido e por conseguinte do constante no solto dos esportes a DRJ foi expressa não há omissão nenhuma e os créditos de material de embalagem e a repercussão no cálculo dos créditos eu já tratei no tópico 5.2.1 o outro tópico são os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos a fiscalização grosor as despesas de depreciação sobre a alegação de que os respectivos bens não eram utilizados na produção de maçã sobre o uso dos bens a recorrente diz conforme conta no despacho decisório segue alguns exemplos de máquinas utilizadas no processo produtivo aí ele vem aqui absorvedor de CO2 arada do madeira bomba para água compressor de ar escada máquina massa formiga indispensáveis para o processo de produção da formação do produto da venda mais uma vez diz que as limitações que a fiscalização impõe não estão na lei a DRJ ela realizou uma análise bem detalhada das máquinas e manteve as rosas por um lado porque ela verificou que havia bens que indubitavelmente não foram empregados no processo produtivo pelo que não encontrava guarida no inciso 6 do artigo 3º e por um outro lado em razão das informações serem insuficientes para comprovar o alegado aí eu vou ao meu exame as alegações de defesa parecem coerentes e em princípio indicam que alguns bens cuja depreciação foi glosada podem de fato ter sido aplicados no processo de produção a minha leitura das planilhas de glosa da fiscalização me suscitaram ainda mais questionamentos contudo trata-se de pleito de reconhecimento de crédito onde o monos da prova é do contribuinte de acordo com o 373 do CPC a reporrente deveria ter juntado aos autos laudo preparado por técnicos da área industrial com descrição do seu processo produtivo no laudo haveria de constar a lista individualizada dos bens contendo a função exercida devidamente conciliada com as notas fiscais e níveis contábeis fiscais dada a insuficiência dos elementos apresentados eu ratifico as glosas por fim ele pede adição de juros selic a gente tem uma suma no CAF número 125 que diz que no ressarcimento de crédito de cofins não tem adição de juros selic então minha conclusão é por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas de créditos calculadas sobre compras de material de embalagem para transporte e sobre os saldos desta natureza existentes em estoque em 31 de janeiro de 2004 e sobre fretes em aquisição de insumos e transferência de insumos entre estabelecimentos da recorrente presidente já como voto eu devolvo a palavra muito obrigada alguma observação podemos passar a votação então a proposta do relator é dar provimento parcial nos termos explicitados doutora ali por favor com o relator sem ressalvos doutor marco antônio acompanho o relator muito obrigada doutor salvador com o relator muito obrigada doutor joseadão eu acompanho o relator só esclarecendo com relação com o marcelo falando entendimento sobre os fretes que são em insumos e o interno custo da matéria-prima e os fretes transversos de estabelecimentos se é em fase de elaboração também é custo do produto industrial se for já para armazéns filiais para mim se encaixaria na despesa com o custo de despedimento então eu acompanho o relator muito obrigada doutor joseadão doutora semiramis acompanho o relator muito obrigada doutor Breno muito obrigada eu também acompanho o relator então a decisão é por unanimidade de votos por dar provimento parcial recurso voluntário para reverter as glosas sobre compras de material de embalagem e transporte sobre saldos dessa natureza em 31 de 1 de 2004 e também sobre frete e aquisições de insumos e transferência de insumos entre estabelecimentos nós julgamos o item 59 passamos para qual agora Marcelo? você está sem microfone Marcelo é o 57 por favor obrigado Marcelo Marcelo só uma colocação aqui voltando ao que a gente era o troco de ideia que a gente tinha feito antes que eu pedi a opinião do Marcelo Marcelo a sua opinião se a gente se a empresa no caso ela apresentar um laudo próprio dela mesmo com os próximos profissionais digamos de engenharia contabilidade alguma coisa assim você considera insuficiente como própria opção de prova aquele laudo descritivo eterno qual que é o seu cribo a respeito disso só porque você pega muitos casos a respeito disso tem laudo de tudo que é tipo tem laudo bom tem laudo ruim então é eu entendo que é suficiente sim a gente tem num processo de crédito o ônus da prova é do contribuinte e se o contribuinte apresenta um laudo assinado por técnicos aí é uma inversão desse ônus pra provar que ele não serve aí o fisco tem que desqualificar então pra mim o laudo produzido por engenheiros da própria empresa é suficiente o que a gente precisa fazer é claro o julgador tem esse dever é de ler o laudo pra ver se ele tá apoiado em elementos em elementos em elementos razoáveis né em elementos fáticos se um laudo consta uma descrição do processo produtivo e uma descrição do processo produtivo que se coadune com o restante das descrições que se encontram nas peças de defesa né se é um laudo que guarda coerência com todos os outros elementos que constam nos autos agora o fato de ter sido construído por um profissional da própria empresa e nada e nada o e nada tira dele o mérito e a validade na minha opinião sim podemos continuar então nós passamos agora ao julgamento do item 57 recorrente agrícola agrícola Friburgo S.A. relatoria doutor Marcelo doutor Marcelo por favor então vamos lá só qual que é o arquivo que eu tenho que abrir Friburgo 2 de número 57 bom eu posso posso presidente por favor é igual tem olho parece que é igualzinho esse é igualzinho ele é igualzinho ele é igualzinho eu estou passando aqui os olhos ele é igualzinho então eu no primeiro tópico sobre compra de material de embalagem para transporte eu reverto a glosa do saldo de abertura depois vem o serviço de transporte que eu a minha conclusão é eu reverto as glosas dos dos fretes incurridos na compra de insumo e transferência de insumo né e mantenho a glosa dos demais fretes o combustível e o lubrificante eu 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 mantenho as glosas né por falta de documentação é mais uma vez ele fala da não omissão na decisão de piso e o que não há é e nos encargos de depreciação também ratifico as glosas e afasto e nego o pedido do juros selic isso aqui é igual ao anterior é o mesmo voto em que eu proponho a reversão das glosas de créditos sobre compra de material de embalagem para transporte sobre os soldos dessa natureza existentes no estoque de abertura e fretes na aquisição de insumos e transferência de insumos é o meu voto presidente obrigada Marcelo então o relator propõe provimento parcial doutor Ali acompanho o relator muito obrigado muito obrigada doutor Marco Antônio com o relator obrigada doutor Salvador acompanho obrigada doutor José Adão acompanho doutora Semira Mis acompanho doutor Breno acompanho presidente obrigada a todos eu também acompanho então a decisão é por unanimidade de voto dar provimento parcial recurso voluntário para reverter as glosas de crédito calculadas sobre compras de material de embalagem para transporte e sobre saldos dessa natureza existente de estoque em 31 de 1 de 2004 também sobre fretes em aquisição de insumos e transferências de insumos entre estabelecimentos com isso concluindo o julgamento do item 57 passamos para qual Marcelo 58 Faiburgo 3 então vamos lá vamos passar o julgamento do item 58 cuja recorrente é a mesma agrícola Faiburgo e aí eu vou direto nas minhas conclusões deixa eu ver aqui pode ser que tenha alguma diferença então eu não quero correr o risco de então a primeira compra de embalagem então ele fala de embalagem de transporte então é eu reverto as glosas de crédito sobre compras de embalagem para transporte no primeiro item o segundo item é eu reverto as glosas de crédito nos fretes encorridos na compra de insumos e transferência de insumos e mantenho os demais fretes também igual ao anterior combustível e lubrificante eu não mantenho as glosas por falta de comprovação de que foram utilizadas no processo de produção eu acho que está igual ao anterior só com o estoque de abertura aqui a depreciação também eu afasto aqui tem um item novo que é o 525 que é a questão do rateio aqui é um item novo a fiscalização descreveu assim a infração os valores outras receitas aqui é o rateio entre receitas não tributadas e tributadas porque só você tem que fazer esse rateio para fins de determinação da base de cálculo do ressarcimento está certo? ele disse assim que os valores outras receitas não foram considerados no cálculo do rateio então os valores modificam a participação proporcional das receitas decorrentes de operações com o mercado externo e o total global das receitas e deveriam ter sido consideradas pela requerente a fiscalização ela foi nos campos nos campos da Dacom e identificou essas receitas a recorrente ela alegou que a alteração do cálculo não tem base legal e que ela cumpriu as regras do Dacom bom agora é minha leitura os argumentos da recorrente não procedem no termo de verificação fiscal o agente cita a recorrente diz que carece de fundamentação legal então no termo de verificação fiscal o agente cita o parágrafo terceiro do artigo sexto 10.833 que dispõe sobre a necessidade do rateio de custos ficou todo mundo escuro pra mim fui eu que caí? não pra mim você tá normal falando se mexendo tá ruim pode continuar a gente tá ouvindo eu também tô ouvindo e vendo normalmente lamentavelmente é que todos vocês estão escuros pra mim menos o Marco Antônio tá eu vou continuar então o agente fiscal ele citou a base legal que é a base legal que fala da necessidade do rateio de custos entre mercado interno e externo para determinar o montante passivo de compensação digo eu ainda que não basta que o contribuinte diga que cumpriu as regras né a fiscalização refez o cálculo do rateio com base nas informações prestadas pela recorrente no DACAM se essas informações não estavam corretas ela deveria ter trazido as altas prova de que de fato não deveriam ter integrado o cálculo do rateio então eu nego provimento ao argumento o juro seria que é o mesmo caso que eu afasto com base na súmula CARF então a minha conclusão é igual ao anterior né sem a menção ao estoque de abertura eu referto as glosas dos créditos calculados sobre compra de material de embalagem para transporte frete na aquisição e transferência de insumos e de estabelecimento da recorrente ao meu voto presidente muito obrigada podemos passar a votação doutor Ali por favor acompanhe o relator muito obrigada doutor Marco Antônio com o relator muito obrigada doutor Salvador com o relator muito obrigada doutor José Adão com o relator obrigada doutora Samira Miss acompanhe o relator obrigada doutor Breno com o relator presidente muito obrigada então a decisão aqui é por dar provimento parcial para reverter as glosas de crédito calculado sobre compra de material de embalagem para transporte e frete de aquisição de insumos transferências de insumos entre estabelecimentos do recorrente então com isso encerramos o julgamento desse item e passamos para qual vou dizer já agora nós vamos para o Fraiburgo acho que eu estou sem o som aqui peraí não vamos para o Fraiburgo 4 que é o 2005-08 que é o item 56 ele é igual esse é idêntico ao que nós acabamos de votar ok eu vou só anunciar então vamos passar o julgamento do item 56 recorrente a mesma Agricola Fraiburgo SA de relatoria do doutor Marcelo esse aqui é igual ao anterior os mesmos o voto é o mesmo e a situação os fatos são os mesmos é com o fim do segundo trimestre de 2005 você pode só repetir a conclusão claro sem dúvida lógico e a minha conclusão final foi foi pela reversão das glosas de crédito calculado sobre compra de material de embalagem para transporte e fretes em aquisições de insumos e transferência de insumos entre estabelecimentos da recorrente é o meu voto presidente muito obrigado doutor Marcelo então vamos passar a votação por favor doutor Ari acompanha o relator muito obrigada doutor Marco Antônio acompanha o relator obrigada doutor Salvador com o relator obrigada doutor José Adão com o relator obrigada doutora Semira Miss com o relator obrigada doutor Breno com o relator presidente obrigada eu também acompanho o relator então a decisão é por unanimidade de votos em dar provimento parcial segundo a conclusão exposta pelo relator passamos para qual agora Marcelo falta o 60 é o 5 é o 5 esse 5 é o 2007 não é 2 e é o 60 60 então vamos passar agora o julgamento do item 60 cuja recorrente é a mesma agrícola Freiburg SA de relatoria doutor Marcelo por favor doutor Marcelo então vamos lá o primeiro tópico é material é compra de material de embalagem para transporte que eu proponho a reversão da glosa o segundo é serviço de transporte que eu proponho a reversão das glosas de crédito dos fretes incurridos em transferência de insumos em estabelecimentos da recorrente nesse caso aqui não tinha frete na aquisição só na transferência depois tem o combustível lubrificante que eu mantenho a glosa por falta de documentação depois da depreciação que eu também mantenho a glosa por falta de prova e depois o juros selic que eu afasto com base da súmula 125 do CARF então a conclusão final é pela reversão da glosa de crédito sobre compras de material de embalagem e para transporte frete em transferência de insumos entre estabelecimentos da recorrente é o meu voto presidente muito obrigada doutor Marcelo então o voto do relator é por provimento parcial nos temos explicitados doutor Ari acompanho o relator muito obrigada doutor Marco Antônio acompanho o relator obrigada doutor Salvador acompanho obrigada doutor José Adão acompanho o relator muito obrigada doutora Semiramis acompanho obrigada doutor Breno eu acompanho o relator obrigada eu também acompanho o relator então a decisão do item 60 é dar provimento parcial para reverter as glosas de crédito calculado sobre compras de material de embalagem e para transporte sobre frete em transferência de insumos entre estabelecimentos do recorrente com isso encerramos o julgamento do item 60 e passamos para o item 61 cuja recorrente é a mesma Agrícola Freiburgo S.A. e também de relatoria doutor Marcelo doutor Marcelo por favor obrigado é o primeiro é é eu acho que esse é igual ao anterior mas eu estava lendo aqui mas não consegui chegar ao fim o primeiro item é reversão de glosas de crédito em compras de material de embalagem para transporte é no seguinte o seguinte é reversão de reversão de créditos da glosa de créditos na transferência de insumos o quarto é a manutenção da glosa por falta de comprovação que os combustíveis lubrificantes tivessem sido aplicados em máquinas industriais o quarto é em cargo de depreciação e em cargo de depreciação que também eu mantenho as glosas por falta de prova da conexão com o processo produtivo das máquinas e o juros selic que eu afasto pela súmula CAF 125 a conclusão então é a reversão da glosa de crédito calculado sobre compras de material de embalagem para transporte e frente na transferência de insumos entre estabelecimentos da recorrente é o meu voto presidente devolvo a palavra obrigado muito obrigado doutor Marcelo então o voto é por provimento parcial nos termos explicitados pelo relator doutor Ari acompanho o relator muito obrigada doutor Marco Antônio o relator muito obrigada doutor Salvador acompanho obrigada doutor José Adão acompanho o relator obrigada doutora Semira Mês acompanho obrigada doutor Breno acompanho presidente obrigada eu também acompanho então a decisão do item 61 também é por unanimidade de votos por provimento parcial para reverter as gozas de crédito calculados sobre compras de material de embalagem para transporte e sobre fretes em transferência de insumos entre estabelecimentos da recorrente com isso encerramos os julgamentos dessa recorrente eu proponho um intervalozinho de 10 minutos sim Marco Antônio por favor pode parar a gravação vamos lá